A Elisa vai me pegar Vai gente, vai em cima gente Do jeito que eu te ensinei Vai gente, vai em cima Ataca, ataca do jeito que eu te ensinei Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Mata, mata, mata Do jeito que eu ensinei Vai, mata, do jeito que eu ensinei Ai, não Vocês estão de marcação comigo Ah A balada Devolver E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô lá no meio, né? Detonou o Fabrício Detonei Engraçado Chefa! Chefa! Detonou o estúdio Detonou o estúdio Na mesma segunda eu ganho Então Vamos lá Vamos lá Só não pode gravar então É mesmo Vamos lá Espera mais Vamos lá Aí Isso! Isso! Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? A gente ficou rodando igual o Pia A gente ficou rodando igual o Pia A gente ficou rodando igual o Pia É dar um tiro com a lei É o além Isso, Gefa! Fica quietinho aí, Gefa! Fica quietinho aí, Gefa! Fica quietinho aí pra você ir atacar no final Fica aí, Gefa! Fica aí, Gefa! Olha o estúdio Tá atrapando o Pia Vossa! Para não gente, que eu vou apresentar o Ritmo Ai Não Eu já O importante é competir. Não é nada? Eu já estou em primeiro lugar, vocês vão ver. Mata a gente, mata a gente. Não me acerta, não campada. É matar ou morrer. O que é só morrer? Você deve ser um tipo alêndo. O que é legal é tílio. A foto olímpica, a foto olímpica, a foto olímpica, a foto olímpica. Peraí que eu tenho que tirar a foto. A foto olímpica, a foto olímpica. Ah!